Olá amigo produtor, eu sou José Carlos Ribeiro, como vai sua semana? Eu visito muitas propriedades pelo Brasil e eu observo que alguns produtores não se preocupam com o excesso de lama, barro e esterco dentro da propriedade. Os prejuízos são inúmeros, amigo produtor. Você pode perceber que atrapalha a mobilidade do animal, o animal vai com menos frequência ao coxo. Também prejudica o casco, pois amolece o casco do animal e pode causar diversas doenças. Mas também, amigo produtor, o excesso de lama e barro ali próximo ao coxo vai proliferar a mosca dentro da sua propriedade. Quero dar algumas sugestões para que você evite isso. Amigo produtor, se você tiver condições na propriedade, tenha coxos móveis, onde você pode migrar eles periodicamente dentro da propriedade. Se caso o seu coxo for um coxo fixo, você pode concretar a área de acesso desse coxo. Se você vai trabalhar com confinamento, amigo produtor, faça um declive em torno de 5% a 8% para evitar o acúmulo de barro. Faça também canaletas na lateral e ao fundo para que tenha ali o escoamento dessa água. Aí na sua propriedade, na sua região, o que você costuma fazer para evitar o acúmulo de lama e barro dentro da sua propriedade? Deixa aqui o seu relato, a sua opinião abaixo, vai ajudar produtores no Brasil todo. Muito obrigado a você que sempre me acompanha. Sucesso aí na sua propriedade!